Quanto você quer ganhar? Você já passou por isso? Numa entrevista de emprego, né? Eu contratei de perceber o seu valor, querer muito você e falar assim, tá, e quanto você quer pra tá aqui, né? Quanto tempo você precisa pra limpar o que te impede de conquistar os seus sonhos? Opa, tô aqui de volta no meu canal do YouTube e um Ela Sonha, Ela Faz daqueles, Brasil. Elane Olives do meu lado, maravilhosa. Obrigada por estar aqui, obrigada. Quer dizer, tá aqui não, né? Porque quem veio até Maomé fui eu. Eu estou aqui em Caxias do Sul, no Instituto Elane Olives, pra poder entrevistar essa maravilhosa e saber por que que essa mulher é esse sucesso todo. E aí eu queria hoje conversar com você pra saber como que começou todo esse lado empreendedor seu e principalmente onde você tá hoje, né? Porque se você não tá assistindo esse vídeo agora, dá um Google, Elane Olives pra você ver o que que é. Tá aqui embaixo na descrição eu vou deixar os links dos cursos todos pra você saber. Mas me conta, como é que começou assim? Seu primeiro trabalho, como é que foi? Então, eu comecei de fato muito cedo, com 13 anos eu já trabalhava, eu era babá. Esse foi seu primeiro trabalho, a primeira vez que você trabalhou e deu um dinheiro na vida. Porque eu queria trabalhar, é. Porque eu não tinha o meu dinheiro, assim, tinha que ficar pedindo pro pai, pra mãe. E aí eu fui trabalhar realmente como babá. Depois eu fui, eu fui trabalhar que é muito legal, que eu já contei em um webinário, uns webinários meus. Eu trabalhava fechando aí uma line, que é capelete aqui no Rio Grande do Sul, fechando aquela massinha, né? Foi muito legal, porque era um trabalho bem de terapia, né? Então assim foi, e muito novinha mesmo, 13, 14 anos, porque eu queria ter aquele meu troquinho pra poder ter o meu dinheiro. E na verdade hoje eu compreendo, ou seja, dentro de mim já existia, assim, uma vontade de entender o que era o mundo, qual o sentido de a gente nascer, qual o sentido da vida, o que estamos fazendo aqui. Isso já fazia parte, assim, dos meus questionamentos. Com 19 anos, eu engravidei, é uma história realmente muito legal, porque eu trabalhava, eu trabalhava para Petrobras, Gasoduto Brasil Bolívia, como estagiária, enfim, e neste momento que eu entrei nessa empresa, eu engravidei. E aí, obviamente que eu fui demitida, porque eu entrei grávida e eu não sabia que estava grávida. E dentro da minha honestidade, do meu caráter, eu comuniquei. Mesmo sabendo que eu poderia ficar quietinha e tal, eu comuniquei e naquilo eu fui demitida. Isso, vamos fazer um parênteses aí, né? Porque isso que eu falo em relação a você trabalhar numa empresa e de repente sofrer aí com uma situação dessa, porque você foi honesta e falou que estava grávida e foi demitida. E não pode isso acontecer, né? Isso aí não é bacana para nenhum dos lados. É, eu entrei, né? Entrei grávida e não sabia. Mas e aí, depois que você descobriu que estava grávida... É, aí eu comuniquei porque eu entrei, eu já estava grávida quando entrei, fiz exame admissional, tudo já estava. E aí, eu lembro de estar, lembro até hoje, assim, lembro de estar saindo no pátio da empresa pensando o seguinte, poxa, o que eu vou fazer agora da minha vida? Porque se eu estou grávida, eu não vou conseguir emprego em lugar nenhum, né? Eu tinha 19 anos. O único sentimento que eu tinha, que eu acho que isso me trouxe até aqui também, era, eu sou filha de Deus e somente coisas maravilhosas acontecem comigo, com um sentido de que tudo acontece com um propósito maior. Aquilo aliviou um pouco aquele sentimento de que eu ficaria sem trabalhar e fui para casa. E na semana seguinte, eu ficava pensando o que eu poderia fazer como uma ocupação durante meu período de gestação. Então, na época, eu fazia faculdade, era casada, meu esposo da área, meu ex-esposo da área de informática e a gente tinha computador em casa. Nenhum dos meus colegas tinha. E aí, o que eu começo a fazer? Durante toda a minha gravidez, eu elaborava currículo. Só que aquilo era tão pouco pra mim, tão banal pra mim, que eu pensei o seguinte, e se eu criar um pacote pra quem precisa de emprego? Aí eu criei uma lista das agências de emprego, criei um manual de como conseguir emprego e eu tinha internet na época que ninguém tinha porque meu esposo tinha home office, ele tinha uma agência e tal. E eu ainda, Paulsinho, enviava o currículo desse meu cliente para as agências. E muito engraçado que meu prédio era um condomínio, ninguém podia entrar. Então, o motoboy buscava o rascunho, entregava na porta do meu prédio, descia, buscava e subia, porque ninguém podia entrar lá, né? Então, eu fiz isso durante um ano. E aí, quando... E era um negócio. Era um negócio. Você rentabilizava por isso. E eu cobrava mais do que um simples currículo. Ao invés de cobrar 50 reais, eu cobrava 200 reais, né? Nossa. Era só uma ocupação. Quando a minha filhinha Júlia, que hoje tem 16 anos, nasceu, eu voltei pro mercado de trabalho. Eu fiz em mim o que eu vendi durante todo esse tempo. Fiz meu currículo, alícia das agências, mandei por e-mail e eu consegui emprego. Dois dias. Olha só. Fui pra entrevista e apliquei aquelas regras. Em mim, foi incrível. Tipo, eu não queria aquela vaga. Eu não sei o que eu não queria. Hoje eu sei. E aí, eu fiz a minha negociação. Mesmo falando o seguinte, olha, eu não vou aceitar, vou deixar essa oportunidade pra uma outra pessoa. O cara me olha e pergunta, quanto você quer ganhar? Olha que legal. Tudo pela negociação, né? Quando eu cheguei em casa... Tá, Brasil, quanto você quer ganhar? Você já passou por isso? Numa entrevista de emprego, né? O contratante percebeu o seu valor, querer muito você e falar assim, Thay, quanto você quer pra tá aqui, né? É, e eu sei porquê. Porque ao invés de falar, ah, não tenho interesse, eu falei olha, eu tenho interesse. É, a vaga é interessante, a empresa me interessa, vocês também, a oportunidade. Mas o salário, neste momento, fica fora do que eu gostaria. Eu prefiro deixar essa oportunidade pra uma outra pessoa, que fica dentro desse salário. E aí, ele me olha e pergunta, ok, quanto você quer? Matou aí todo o Brasil. É o comando mesmo, é a negociação que você está fazendo. E aí, eu falo quanto eu quero. E ele me contrata. Quando eu cheguei em casa, olha que interessante. Palmas, palmas não. Porque você foi contrata, você que botou lá o quanto que você queria ganhar. É. E aí, quando eu cheguei em casa, eu percebi que eu não queria começar a trabalhar. Eu achava que era o salário, mas não era. E ele paga aquilo que eu quero. E aí, eu entendi, à noite, que eu estava apaixonada por aquilo que eu fazia. Que era? Que era só uma ocupação. E estava validado, porque eu consegui meu próprio emprego com as técnicas que eu utilizava, né? Daí, eu volto a falar pra empresa. Com muito, com muita educação, enfim, e tal. Não aceitei. Coloquei a agência de empregos. Eu virei a dona de uma agência de empregos. Sim. Essa empresa foi meu primeiro cliente. É o que eu falo aqui no canal. Se você está inscrito, deixa a porta aberta. Nesse momento aqui, é o momento que você tem que estar inscrito. E se você for, você vai saber o quê? Que aqui, a gente, na hora que vai criar um negócio, a gente tem que atender uma demanda do mercado. Esta mulher maravilhosa estava numa entrevista de emprego e identificou uma oportunidade de negócio ali. Na verdade, um mercado que estava sedento por uma coisa que ela já vinha fazendo há um ano. E olha só aquilo que é interessante. Eu inventei esse pacote pra quem está procurando emprego. Inventei. Fiz isso durante um ano. E como eu resolvo colocar a empresa, eu começo a estudar, porque, afinal de contas, eu era uma empresa. E aí, eu descubro que aquilo que eu inventei já existia. E se chamava Outplacement. Aí, eu entendi que eu era uma Headhunter e especialista em Outplacement, que significa assessoramento pós-demissão. Eu entendi que o que eu inventei e que eu vendia já existia, Brasil. Já existiam empresas, né, famosíssimas no Brasil todo, que são empresas de recolocação. Então, eu entendi que eu tinha uma divisão recolocação profissional, uma divisão agência de empregos e a divisão treinamento e desenvolvimento. Então, essa era a minha consultoria com 19 anos. O que que você mais vê, assim, como um crescimento profissional seu? O que que, se você pudesse contar, assim, olha, eu acho que o meu grande diferencial foi... O que que foi? Eu, eu... Meu grande diferencial sempre foi apostar na minha equipe. Eu sou uma pessoa que dou responsabilidade, eu confio, dou responsabilidade, eu treino, eu cobro. E dentro dessa... Desse apostar, desse investir, mas também confiar. É como se fosse assim, ó, faz isso aqui, mas eu não sei. Vai lá que você consegue. Muito bom. Agora, se eu perguntasse pra uma pessoa muito próxima a você, um defeito, uma qualidade da Elaine, que fizeram ela, assim, a pessoa incrível que ela é hoje. Uhum. O que que essa pessoa me contaria? Eu tô rindo porque... O que que essa pessoa me contaria? Eu tô rindo porque eu tô ouvindo. O que que essa pessoa me contaria? Quer começar pelo defeito ou pela qualidade? Eu vou começar pelo defeito. A gente tem um arquétipo... Paty, pega o arquétipo lá. A gente tem um arquétipo da Elaine O'Revis, né? Que é uma bonequinha que ela foi desenvolvida justamente devido ao empoderamento, né? Feminino. As mulheres são muito inspiradas, realmente, na minha história, enfim, no meu potencial. E essa bonequinha aqui, ó. Tá chegando aqui. Olha o arquétipo. Calma aí, não. Ah, que linda! Ela é eu, é a roupa, é o óculos dela. Ela é muito linda. Tá mais divertido aqui, ó. E ela é um sucesso. Esse arquétipo, né? De empoderamento. E aí, o pessoal brinca o seguinte, olha, é tão a Elaine... Esse arquétipo que ela até é bipolar. Porque tem umas que tá mais braba e tem umas que estão mais felizes. Então, eu acho que... Gente, é muito lindo. Vou pôr assim. Uma característica, assim, muito, muito nítida em mim é a exigência. Eu tenho até pra ser do hoje, né? Aham. Porque a exigência... E a equipe entende. Porque quem é a Elaine Oribes? A Elaine Oribes sou eu. E é muito difícil quando você está lidando com isso. Porque você está dentro de uma empresa, lidando com negócios, da empresa Elaine Oribes, mas essa Elaine Oribes é você. Então aí você diria que o seu peito é... Eu sou exigente, o que me torna braba. Não é braba. Eu sei, firme é a palavra. Eu sei que eu sou desse bermal. A gente fala de uma firmeza que a pessoa chega... É. Você é assim também? Conta aqui se você é, né? Agora que você já contou um pouquinho desse seu começo empreendedor e realmente o porquê da Elaine fazer tanto sucesso que já deu pra perceber a pessoa firme, visionária que você é, eu queria entender um pouquinho da sua empresa de curso e treinamento online que você falasse. Porque hoje eu sei que você é referência no Brasil nesse sentido de reprogramação mental, de treinamento focado nessa parte. E eu queria entender como que você começou, que ano que você começou realmente a ir pro digital? Como é que foi isso? Essa história toda com a minha consultoria, né? Chegou um momento que eu entendi que isso já não me motivava mais. Eu já não tinha mais brilho dentro de mim, né? Eu já tava adquirindo um outro patamar. Porque uma coisa que eu entendi, né? Que nós, empreendedores, nós temos muitas missões de vida. Quantas missões você já teve? Isso é lindo! Porque você não tem uma missão. Essa missão, ela tem um ciclo. Porque o mundo precisa de nós. Então, esse ciclo terminou, começa outro. Daqui a pouco eu vou começar outro. Daqui a pouco eu vou começar outra parte também, né? Quantos ciclos em termos de empresa e em quantos de projetos? E isso é legal você entender. Porque de repente você tá aí, meio chocho. Vai que esse ciclo já se fechou. E tem algo incrível vindo. É só a gente entender os sinais. E aí eu percebi que esse ciclo havia encerrado. E eu fiquei numa transição de carreira sem saber o que fazer. Mas aquilo não conseguia mais dormir à noite. E aí eu sabia que eu teria que dar treinamento. Eu percebi que o universo me forçava a isso. Por quê? Porque eu fazia treinamento pra poucas pessoas dentro da consultoria em auto-placement. Tipo, 10 pessoas. Era muito transformador. Os meus assessorados conseguiam emprego uma semana, 15 dias. 100% de índice de recolocação. Era nossos índices. Porque no momento que você programa a mente dela pra ela conseguir emprego, né? Você programa... Você muda já, né? Claro! Você não atrai emprego. Você cria a tua oportunidade. independente de cenário de crise, de economia. Então, eu fiquei nessa transição. Aí vem uma situação pessoal que quem me conhece conhece a minha história. Eu entrei em depressão, suicida. Em virtude de situações pessoais. Essa transição toda. Os meus negócios foram falindo. Cheguei realmente a uma falência. 700 mil reais em dívida. Depressão, suicida. Literalmente uma morte em vida. E nesse meio tempo, eu fui estudando o mercado. Percebendo o cenário que havia mudado. Que eram esses empreendedores digitais. Como eu era uma treinadora, dava cursos. A forma com que eu vendia, não vendia mais. Por isso que eu entrei em falência. Porque eu vendia panfletagem. Vendia um treinamento. Era aquela forma antiga. Aquela totalmente offline. Offline e porta a porta. E eu percebi que quem tava online tava crescendo muito. Só que eu não entendi o que eles estavam fazendo. E eu começava a pesquisar, estudar, olhar. Falava com um, falava com o outro. Explicava aquele negócio que as pessoas fazem. Mas não conseguia chegar no que era. Até que eu consigo desvendar esse mercado todo que eles estão fazendo. E enquanto eu tava olhando pra esse mercado digital, o meu negócio offline cada vez me gerava mais prejuízo. E não vendia mais. Caramba! A venda era fazer o folder pra vender um treinamento. E não vendia. Tipo, dava prejuízo. E eu já tava operando no negativo. Eu tinha uma única opção, né? E essa única opção era voltar a empreender. E minha única opção, eu via como uma única opção mesmo. É como se eu tivesse perdido tudo que eu poderia fazer. E eu só via que a forma que eu tinha era vendendo um treinamento devido a todo o meu conhecimento, meu conteúdo, subindo no palco. Então eu vou realmente para o market digital. Começo com offline, com palestras offline, mas vendendo online. Eu estava presencialmente. A estratégia já mudou. Mudou. É, então eu vendia os meus treinamentos, as minhas palestras, assim como assessores no Brasil todo. Porém, a venda era toda online. 100% online via redes sociais, via esses canais digitais. Mas eu estava presencialmente. Então ainda estava no offline. Sim. Né? E isso, então, eu migro para... A Helene não está mais presencialmente nas cidades. E eu migro para o treinamento online. E aí eu desvendo automaticamente toda essa forma de vender online. Eu desvendo realmente tudo isso. É, eu vou até falar aqui para ela agora. Porque para você ter uma noção, você que está assistindo aí agora, eu acho legal. Porque se tem uma coisa que eu acho bacana no mercado do curso online, enfim, dos infoprodutores, é como eles falam dos números. E aí eu acho bacana. Porque se a gente for falar isso, tipo, em 2015, quando você foi para o digital, seu primeiro lançamento, segundo, terceiro e aí depois... Não precisa falar o último não, tá? Você vai ter noção do que... Por que essa mulher é um sucesso aqui? Não só pela transformação que ela gera, nos alunos, mas também como que ela transformou um negócio que era offline, falido, numa empresa online e muito bem sucedida. Como é que foi? Fala aí, 2015, seu primeiro lançamento, segundo... Novembro de 2015, eu tinha 700 mil reais em dívidas. Quando eu lanço o meu primeiro curso, eu lanço por dinheiro, necessidade de vida ou morte, mais ou menos, né? Era a forma que eu tinha de pagar essas dívidas. Eu achava que eu ia faturar muito bem. E eu faturei 10 mil. Isso não pagava... Foco no dinheiro, não pagava nenhum. Foco no dinheiro, foco total no dinheiro. Mal pagava o curso. E não, não pagou nem sequer aluguel atrasado que eu tinha, sequer... Ah, gente, olha só que interessante, que história legal. Eu não tinha nem computador. O meu computador é um computador antigo que ficava um barulho. Quem assistiu os primeiros vídeos tem um barulho no motor. E o detalhe, olha só que interessante, eu não tinha internet. A internet estava cortada. E no dia do webinário de venda desse curso, o vizinho de baixo, o advogado, me emprestou a senha do Wi-Fi dele pra gente conectar. Isso é muito legal contar, porque não interessa as condições que você se encontra, a situação que você está, pra onde você está indo. Quem você quer ser? Quantas vezes eu fracassei? Mas se hoje eu estou aqui, convidada da Patrícia, com muita honra... Não, eu que estou com honrada de estar aqui no seu instituto. Existe um único ponto. É, fracassei muitas vezes, mas nunca desisti. Todos os ganhadores, todos os vencedores nunca desistiram. Então eu estava lá com uma internet... Ah, mas eu não tenho computadora, mas eu não tenho microfone, não tenho internet. Daí, eu fiz sem ter nada disso, né? Então no primeiro a gente fez 10 mil, nesse webinário sem computador e sem internet. Aí a gente vai para o segundo, relança esse curso. Aí já era 2016. 2016, aí já era fevereiro de 2016. Aí a gente relançou ele. A gente foi a 400 mil. Aí eu vou subindo mais ainda, no sentido de confiança, de estar mais dentro do meu projeto. Não somente no conteúdo, mas também no passar quem eu sou. E dessa vez já com os resultados dos seus alunos que tiveram... Com depoimentos, provas sociais. Exato. E uma coisa muito interessante que eu sempre falei e falo para a minha equipe o tempo inteiro é... Eu já fui aquela pessoa do outro lado. É. Eu já fui aquele aluno que está ali falando com a gente, mandando um comentário, mandando um direct. Eu já fui ele. E eu quero com que nós, aqui enquanto instituto, a gente seja para ele aquilo que eu esperava com que as pessoas fossem comigo. Ou seja, não importa por que você está ali. Me dá a tua mão que eu vou te tirar dali. Ou seja, por que você foi parar aí, né? Nessa depressão, nessa angústia, nesse sofrimento? Não me interessa. Tu quer sair daí? Então me dá a tua mão que eu te tiro dali. É isso que eu quero com que a minha equipe faça. E era isso que eu queria que transmitissem ao meu respeito. E aí você pegou e foi com esse formato que você conseguiu o resultado de faturar R$400 mil no seu segundo lançamento. Um pouco ainda. Eu já consegui colocar muito mais a minha identidade. Aí daqui para o próximo, que daí a gente... Foi o terceiro lançamento. Aí o primeiro holococriação. Aqui são dois Power Minds. Meu primeiro treinamento de poder mental. É, para você que não está entendendo os nomes dos cursos e tudo mais, na descrição eu vou deixar o link do Instituto da Elaine aqui para você poder conhecer os cursos dela. E tem assim, ó, no canal do YouTube dela, tem um bando de depoimento. Eu, para poder estar aqui hoje, em Caxias do Sul, vim até aqui para gravar com ela. É porque eu sei que vai fazer diferença para você. Porque um Ela Sonha, Ela Faz como esse. Não é todo dia que a gente consegue, né? É verdade. Então sim, em 2015 você lançou o seu primeiro. Em 2016 o seu segundo curso. O seu terceiro curso você lançou? Em 2017. Que foi o Holococriação. O Holococriação hoje, ele é o mais avançado. O mais completo treinamento de cocriação da realidade do mundo. Para isso a gente utiliza física quântica, que eu sou especialista. Neurociência e espiritualidade. Provando a lei da atração no contexto da criação da nossa realidade. E aí eu chego realmente num conteúdo incrível que me tirou de 700 mil reais em dívida para um ano depois já ter um milhão na minha conta. Então se eu tinha um milhão na minha conta exatamente 11 meses depois, é porque as contas já estavam todas pagas. Então o Holococriação, que já fez múltiplos milhões, posso fazer alguns números, ele é esse treinamento que ajuda as pessoas exatamente como limpar tudo isso. Como resolver tudo isso, como criar essa realidade, porque eu posso criar tudo. Mas existe um processo de limpar tudo que me impede de estar criando tudo. Então o que pode é o tempo de você realmente perceber qual é o teu obstáculo, o teu bloqueio. Mas se existe algo dentro de você que você quer conquistar, é impossível não chegar lá. Quanto tempo, Elaine? Eu sei. Eu diria assim, quanto tempo você precisa para limpar o que te impede de conquistar os teus sonhos. Esse é o tempo. Meu povo, e é dessa forma maravilhosa que a gente encerra o Ela Sonha, Ela Faz. Especialíssimo com a Elaine Urives. Espero que realmente possa ter te empoderado que você faça a tua vida acontecer, porque você nasceu para ser um co-criador da sua realidade. Adoro! Um beijo, meu povo! Obrigada, amor. Nossa, Elaine! Obrigada, obrigada, obrigada.